Tá pensando em desistir, ou simplesmente desanimada, porque são muitas doenças, muitos problemas que as nossas plantas são acometidas. Este vídeo é pra você. Hoje eu vou te dar várias soluções que vão poder te ajudar a ter menos problema com elas. Algumas vezes a gente ouve falar, suculentas são plantas de fácil cultivo, não precisa regar. Ama sol. Gente, ela pode ser de fácil cultivo, mas nós precisamos entender do que essas plantas gostam de fato. Porque existem plantas que gostam de mais sol, outras um pouco menos, outras de sombra, outras que são muito sensíveis a muita umidade. Errar a mão na rega dá problema também. Regar de menos também pode dar problemas. Então, seja muito bem-vindo ao canal Mônicas Suculentas e Companhia. Eu sou a Mônica Valência e hoje eu te mostro várias soluções de como a gente conseguir bons resultados e menos tristezas no cultivo dessas lindonas. Porque nós temos plantas, gente, de tudo quanto é cor. Olha esta de borda vermelha maravilhosa. As variegatas que são muito charmosas. Plantas de rosetas, plantas de rosetas miudinhas, como essa letísia que fica linda, linda no sol. Ama sol. As que ficam gigantes. Muitas pessoas acabam colecionando somente as gibifloras, as que ficam muito gigantes. Mais propensas para alguns fungos, por exemplo. Outras menos. Outras já dão mais coxonilhas. Outras melam. Todo mundo que coleciona plantas, ou tem horta, ou pomares, tem que cuidar. Vira e mexe vai dar uma doença. Se você souber controlar, prevenir, você vai ter excelentes resultados. Vamos saber dessas soluções que são muito simples, muito práticas, desde que a planta chega no nosso jardim. As primeiras cinco soluções, eu compartilhei um dos vídeos há pouco tempo, que são as soluções mais básicas que nós devemos ter com nossas plantas, assim que elas chegam para a gente. Seja ela pela caixinha, ou do garden, de qualquer lugar. Que são elas? Desde o substrato que você escolhe, o vaso, o cantinho que você vai colocar, se é bem iluminado, se não é bem iluminado, se vai receber só o dia inteiro. Quais plantas que eu vou colocar nesse meu cantinho, montar o meu jardim, minha coleção de plantas suculentas. Além disso, também temos que pensar na adubação. Qual adubo que eu vou utilizar nas minhas plantas suculentas. Todos esses cuidados básicos, está nesse vídeo que eu fiz há pouco tempo. Então, dá lá uma espiadinha, que eu acredito que vai te ajudar bastante. Aí tá, beleza. Você cuidou desses cuidados básicos. E aí vem o quê? As mudanças climáticas. Todas essas intempéries. Estão tudo bonitinhas. Vem, de repente, uma chuva de granizo. Vem temporais. Chuva que não para por mais de dez dias. Às vezes, o mês inteiro. Aí, daqui a pouco, um sol escaldante que queima as meninas. Já cultivo plantas suculentas há mais de seis anos, sete anos. Todo ano eu falo mais de seis anos. Então, acho que já faz uns oito. Também já pensei em desistir. Por conta dos diferentes problemas. Saber o nome da sua espécie, daquela listinha que você fez, da que mais te interessou, é, sem dúvida, muito bacana. Mas é muito mais quando você vai em busca de informação sobre aquela planta. Mas não adianta só ficar assistindo os vídeos e o fulano falar, essa é de fácil cultivo. Aí o ciclano falar, aí, para mim, ela não é de fácil cultivo. Porque você precisa saber, a planta que você está comprando para a sua região, ela, de fato, é de fácil cultivo? Ou ela, não. Ela pode oscilar. Em determinados climas, ela pode ser fácil. Em outros climas, ela pode ser difícil ou nem aguentar. Seleciona aquilo que vai caber no seu cultivo. Tá? No seu clima, que vai pegando as informações, esse conhecimento, vai anotando tudo. Anotar para não esquecer. Escreve lá, pega um caderninho, só para isso, que você possa consultar sempre que lhe tiver dúvida. Quando sobra um dinheirinho, você vai lá e compra aquele produto que você queria. Agora vamos ver algumas soluções para o sol escaldante, para essas chuvas de granizo, para esses temporais, muitos dias de chuvas. Bora lá. Para o sol escaldante, uma das soluções é você cobrir suas plantas com sombrite. Com sombrite, a gente consegue filtrar os raios mais quentes do dia. Com sombrite, você também consegue filtrar chuvas de granizo. Aquelas pedrinhas que caem nas nossas plantas que podem estragar. O sombrite pode te ajudar a proteger dessa chuva de granizo. E também com os berçários. Os berçários por folhas precisam de uma rega muito bem controlada. Agora, se você também quer proteger das chuvas, que nos traz muitos problemas com fungos, porque elas ficam vários dias úmidas dentro deste vaso que você vai usar, então você pode cobrir com plástico ou com telha translúcida, que são aquelas telhas leitosas. Então, o plástico ou a telha protege, além do sol escaldante, além de chuvas de granizo, também das chuvas fortes por vários dias. Você consegue ter o controle da rega das suas plantas. Mas também aquelas plantas que você acabou de receber, que você precisa adaptar ao seu jardim, ao seu cultivo. Aí depois entramos com produtos de prevenção. Prevenção de doenças. Principalmente se essas plantas tomam chuvas. A umidade traz mais doenças. Temos que já saber se isso acontecer, o que eu faço. Ou antes mesmo de acontecer, o que eu uso para prevenir, gente? Me dar dor de cabeça e acabar desistindo. Afinal, temos plantas para desestressar. Ocupar um tempo, sair da nossa rotina do dia a dia, do trabalho, do cuidado com a casa, com o filho, com o marido. Com problemas, às vezes, financeiro. Com qualquer tipo de problema que nos afete no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Para prevenir, proteger suas plantas, é que produto você vai usar para prevenir? De coxonilhas, de fungos, bactérias também. Dá problemas nas raízes, podridão também. Existem os produtos que são considerados orgânicos. Existem os químicos, que é um cultivo orgânico. Vá atrás de produtos orgânicos. Tem muitos fertilizantes que protegem nossas plantas. Além de proteger, ele nutre nossa planta. Aí você pode começar a pensar, já cansei. Só do que a Mônica falou até agora, Jesus. Já estou cansada, não vou dar conta. Nós temos que ter tempo e conhecimento para cuidar. Para colecionar. E por último, a manutenção. A fiscalização. Você tem que estar observando sempre. Então, você vai ter que ter tempo para cuidar das suas plantas. Mesmo que seja aos finais de semana. Mesmo assim, gente. Elas são possíveis de se acometer de algumas doenças. Aplica esses cuidados básicos. Essas soluções que são básicas. Com certeza, tudo vai melhorar aí no seu jardim. Tá bom? Não se esqueça. Eu vou deixar aqui na descrição. O vídeo de mais de cinco soluções bem básicas para te ajudar a ir no início do seu cultivo. Ou mudar o que você achar que lhe convém. E aproveito e já peço para você não se esquecer de se inscrever no canal e deixar um curtir. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Desejo muito sucesso no cultivo de vocês. Qualquer dúvida, deixem nos comentários. Tchau, tchau!